A taxa grátis é a aba mais procurada no mercado, porém é um cliente gorila. O cara que tá ali, tá querendo matar o restaurante. E ele não vai pedir que não seja a taxa grátis. Um dia tu pretende tirar a taxa grátis? Sim, talvez então não vá pela taxa grátis. Porque pra tirar é doloroso. Uma vez que você tá, pô, tô bombando de pedido. Tu contratou mais funcionário, bombando de pedido. Aí tu vê lá que não tem viabilidade. Vou tirar, pum. Caiu tuas vendas pela metade e teu funcionário a mais vai ficar ansioso. Vai demitir o funcionário. Mas e a multa do FGTS dele? As férias e o décimo terceiro que tu vai ter que pagar antecipado, tá? Então eu não gosto muito de ir por taxa grátis, tá? Eu não acredito que taxa grátis fidelize o cliente. É aquilo, é a aba mais procurada do mercado. O cara que tá ali, ele vai pedir porque é taxa grátis. Se teu funcionário tá lá sem fazer nada, não tem pedido na tua loja, tu não tem os recursos de marketing, talvez seja um caminho. Quem que vai dizer sim ou não é você jogar lá no seu DRE. Talvez esse cliente da taxa grátis seja só porque é taxa grátis. E no outro dia, quando você tirar a taxa grátis, ele vai embora. Entre tá sem fazer nada, perdendo insumo lá porque você botou na praça, talvez seja uma boa. Agora vá no DRE justificar. Porque se você vender, de repente até fechar a loja aquele dia, é uma opção.